Pessoal, o Carlos Alberto de Nóbrega deu uma entrevista revelando que a Eliana só saiu do SBT, gente, por conta da pisada da emissora com ela. Pisada? Mas como assim pisada? Você vai entender melhor agora, mas antes, meu povo, por favor, se inscreva nesse canal e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Eu tô aqui, tá, gente, de domingo a domingo trazendo o melhor da fofoca pra você, então não seja bobo, tá, gente? Pelo amor de Deus, se inscreva aqui e ative o sininho, porque, ó, se você clicar aqui na aba de vídeo, você vai ver tanto material, meu amor, você vai olhar e falar assim, é bem que o menino falou mesmo que ele trabalha aqui, que ele me informa a cada poucas horas aí sai um vídeo aí te informando. Então se inscreva, ative o sininho, me ajuda a chegar aos 16 mil e eu te agradeço muito, ok? Fechou? É isso aí. Daqui a pouco eu tô de volta. Xiii, crimão, gente. Puxada de tapete, Carlos Alberto de Nóbrega, em entrevista à Folha de São Paulo, disse que Eliana não irá para a Globo e nem para a Record, mas que saiu do SBT por razões justificadas. Ela também, ele também, ela também, ele também mencionou que, embora não saísse por dinheiro, sairia se fosse pisado, entre aspas. Ou seja, o que ele dá a entender com isso? Primeiro, ele fala que ela não vai nem para a Globo e nem para a Record. Ó, desculpa, seu Carlos Alberto de Nóbrega, mas ela vai para a Globo sim. Isso tá mais do que óbvio. Pode ser que ela não vá agora, mas ela vai para alguma emissora. Isso aí eu tenho certeza, entendeu? E a gente sabe muito bem que ela vai para a Globo. Ou talvez não seja para a Globo diretamente, mas seja para o Grupo Globo. O GNT pertence a Globo de alguma forma. E o que ele falou sobre ela sair por estar sendo pisada, eu entendo o que ele quer dizer. Tipo assim, ele quer dizer, olha, ela tá saindo, não é porque ela quer sair, ela tá saindo porque ela não se sentiu valorizada. E realmente, gente, vamos parar para analisar. Na época da pandemia, lá entre 2020 e 2022, tudo bem o programa dela não ter tanto investimento, porque a TV própria estava ainda muito nesse sistema de entender a pandemia e de tentar investir em alguma coisa que dá para fazer, mesmo com as limitações da pandemia. Então, é entendido nesses dois anos, né, Vatson, ter sido cortado muita coisa, pondado muita coisa. Só que se a gente parar para analisar, a pandemia foi até 2023. Muitas pessoas pensam que acabou em 2022, mas oficialmente, né, decretaram o fim em 2023. Então, tem mais ou menos um ano e pouco. Mas se a gente fazer, né, um pouquinho assim de cegueira para a situação, desde 2022 já dá para fazer alguma coisinha. Então, tipo, cara, já era para o programa dela, que é um pilar da programação do SBT, desde 2009, ter ganhado investimento. Por que eles investem na Patrícia, investem no Celso e não vão investir na Eliana? Sabe, realmente, eles foram meio que cortando, Vatson, na minha interpretação, tá, gente? Posso estar certo, posso estar errado, mas na minha interpretação, eles foram meio que podando ela, cortando as coisas a ela, dizendo muitos nãos a ela. Gente, vamos ser sinceros, a Eliana, um dos maiores nomes da emissora de faturamento, ainda no domingo, num dia super competitivo, ela não tem investimento, ela não tem quadra, ela não tem viagem especial, ela não tem isso, ela não tem aquilo. Eles estão dando tudo isso para ela de quadra especial agora, de uns tempos para cá, porque o programa está para se encerrar, por isso, sabe? Então, realmente, eu entendo o que ele falou. E eu acho que ele está certo, né, nessa segunda parte. Na primeira parte, acho que ele errou, ela vai para o Globo, sim. Mas nessa segunda parte, eu entendo o que ele quer dizer, porque, realmente, se você fazer uma análise, não era para ela estar saindo do SBT, era para ela estar lá, mas ela está saindo justamente porque ela não está se sentindo valorizada. E isso aí, depois, a própria Eliana vai falar. Claro que, com jeitinho a Eliana de falar, né, que ela nunca se envolve em polêmicas nem nada, mas vocês vão ver depois dela reclamar, né, sobre isso, sobre o programa não ter investimento, sobre bra-bra-bra-bra-bra-bra, e vocês vão ver ainda. Eu vim aqui dizer, tá vendo, gente, você lembra lá daquela vez que eu falei? Eu acertei. Ela saiu, gente, no momento certo dela sair, que é o momento onde ela está realmente muito desvalorizada e que ela merece alcançar novos voos. E, querendo ou não, gente, a Globo, para qualquer comunicador, é, realmente, um grande voo, sabe? Por mais que o SBT seja foda, seja incrível, o SBT não se compara a Globo nesse sentido de visibilidade, tanto em audiência e comercial, Vats. Principalmente hoje, que a Globo é líder, até, por exemplo, no streaming, na TV por assinatura, você vai saber que a Globo sempre é líder em todos os veículos. Então, para uma artista como a Eliana, que já está num patamar muito bom de carreira, ficar lá numa emissora onde ela não está crescendo, onde ela meio que já atingiu o teto, é muito ruim. Enfim, o que vocês acham? Vocês acham que o Carlos Alberto de Nóbrega está certo, está errado, está meio certo, meio errado? Me conte aqui. E aí, gente, vocês concordam com ele ou vocês discordam? Me conte aqui embaixo, que eu estou curioso para saber. Big Bad, a gente se conta em breve. Valeu, tchau, tchau.